E agora a gente vai ver como vai ficar o tempo amanhã. Na terça-feira, a previsão é de bastante nebulosidade, mas só em parte do estado. Vamos dar uma olhada no nosso mapa. Amanhã, nessa grande área em amarelo, o sol predomina e vai esquentar ao longo do dia. Já entre a região central e o leste do estado, o céu fica com mais nuvens e tem previsão de chuva. Mas essa chuva deve ser fraca e ocasional. E onde o sol não aparece, também não esquenta muito. Vamos ver como ficam as temperaturas em algumas cidades paranaenses. Jacarezinho, mínima de 15, máxima 25 graus. Mandaguari, mínima 16, a máxima chega aos 26. E em Medianeira, mínima de 14 e a máxima chega aos 27 graus amanhã. Tuneiras do Oeste, mínima 17, a máxima chega aos 27. Renascença, mínima de 11, máxima 24. E aqui em Curitiba, mínima de 12. E a máxima chega aos 18 graus amanhã.